Música Olá, bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 55 minutos, o Boletim Tempo começa agora. E a gente começa hoje falando de mais um homicídio na capital. Um homem foi morto a tiros e um outro ficou gravemente ferido no Santo Antônio, Zona Oeste. Os criminosos foram perseguidos e trocaram tiros com a polícia na fuga. Dois deles foram presos. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Valdir, como é que foi isso? É isso mesmo, esse crime aconteceu aqui na rua Lauro Bittencourt, no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. De acordo com policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária, as duas vítimas estavam sentadas aqui próximo a essa calçada quando foram surpreendidas pela ação de criminosos que chegaram em um veículo sandeiro vermelho. Eles dispararam várias vezes contra as vítimas. Um dos rapazes foi identificado como Gabriel da Silva Araújo. Foi atingido por 5 tiros em várias partes do corpo. Já um outro homem de 42 anos, identificado como Marinho Pelim, morreu aqui no local. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça. Logo depois que os atiradores mataram um rapaz e também atiraram contra esse outro rapaz de 20 anos, eles fugiram aqui pelas ruas do bairro do Santo Antônio. E iniciou-se uma perseguição por uma viatura da 5ª Cicom que fazia patrulhamento aqui pelo bairro e tentou abordá-los. Essa perseguição só teve fim lá na rua Boa Vista, já no bairro do São Raimundo, na zona oeste de Manaus também, onde um dos suspeitos foi alvejado, no caso uma mulher. Ela foi identificada como Gabriela e foi apresentada logo depois de receber tratamento médico lá no 19º Distrito Integrado de Polícia. Os outros suspeitos haviam conseguido fugir a pé logo depois que eles perderam o controle desse veículo lá no São Raimundo. Só que por volta de uma hora da manhã de hoje, um outro suspeito foi localizado. Ele havia se jogado de lá da ponte do São Raimundo e foi localizado por populares que entraram em contrato com a polícia militar. Ele foi identificado como Mauro Alves Marinho. Inclusive, a Gabriela também confirmou a participação desse homem nesse crime. Ele também foi apresentado lá no 19º Distrito Integrado de Polícia. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros busca localizar os outros suspeitos responsáveis por esse homicídio e essa outra tentativa de homicídio aqui no bairro de Santo Antônio. Valdir Adriano para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. E olha só essa situação, gente. Um casal de gêmeos de 10 meses foi resgatado na tarde de ontem pelo Conselho Tutelar no Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. A avó paterna foi quem denunciou a mãe das crianças por maus tratos. Os bebês tinham hematomas e vários arranhões no rosto e no corpo. A mulher tem 25 anos e, segundo a família, é viciada em entorpecentes e bebida alcoólica. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. As crianças foram encaminhadas a um abrigo. Vamos até Parintins porque a polícia recuperou uma das armas que foi possivelmente utilizada em um arrombamento numa agência bancária no município, Tadeu de Souza. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, a polícia recuperou uma das três armas que teriam sido levadas num provável arrombamento da agência do Banco do Brasil aqui em Parintins no início do ano. A arma é um revólver calibre .38 marca Taurus. A polícia investiga o caso desde fevereiro do ano passado. A primeira versão do arrombamento é de que a agência teria sido invadido pela madrugada e três armas dos guardas que fazem a segurança do banco teriam sido levadas. Ontem, o delegado Adilso Cune encontrou uma das armas que estava desaparecida. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E ontem à tarde, um princípio de incêndio destruiu um quarto e parte da cozinha de um comércio que fica dentro de uma casa no Educandos, zona sul de Manaus. Os funcionários tentam recuperar parte do que sobrou. O princípio de incêndio foi na casa que fica por trás deste comércio, na Rua Vista Alegre, no Educandos, zona sul de Manaus. No momento do incidente, não tinha ninguém em casa. Segundo informações da proprietária do imóvel, que a balada não quis gravar entrevista, o princípio de incêndio começou neste quarto com o ventilador que estava ligado nesta tomada. Esta cama, que pertence a um jovem especial de 19 anos, ficou totalmente destruída. Ela ainda contou aos bombeiros que foi deixar o jovem na escola quando tudo aconteceu. As chamas foram contidas rapidamente. Debelamos a chama, fizemos a ventilação e orientamos o proprietário sobre a situação de, nesse caso de emergência, de uso de aparelhos elétricos em cima de muita fiação elétrica, para não ocorrer. Este morador disse que o prejuízo poderia ser ainda maior, já que as casas são muito próximas umas das outras. É, graças a Deus, a ação dos bombeiros foi rápida e efetiva. Em menos de 10 minutos eles chegaram e isolaram logo a área. E, graças a Deus, não se alastrou o fogo, que bem materiais a gente compra, a vida a gente não compra. Nesta época, as altas temperaturas na cidade podem contribuir para os incêndios e os bombeiros deixaram um alerta. O calor, o excesso de calor nessa época do ano, faz a gente utilizar um ou mais equipamentos para resfriar a residência, né? A gente alerta para a população fazer esse uso com um pouco de restrição e, ao sair do recinto, sempre fazer o desligamento desses aparelhos. A gente continua na Zona Sul, dois homens foram baleados, eles eram pai e filho durante um assalto, só que no Japinha e na Zona Sul, eles reagiram à ação criminosa. Essas imagens mostram o carro parado e o momento em que dois homens passam em uma motocicleta. A porta do motorista do carro está aberta. É quando os assaltantes voltam. Rende o Marcelo Miranda, de 26 anos, dono do veículo. Os bandidos entram na casa e eles reagem. Quando a dupla vai embora, o pai tenta evitar o roubo com uma vassoura na mão e os criminosos atiram. Foi nessa rua do Japiim, na Zona Sul de Manaus. As vítimas são pai e filho. Por uma questão de segurança, esta vizinha prefere não se identificar, mas conta como tudo aconteceu. Eu estava sentada aqui escovando a minha cachorrinha e o meu marido estava lavando o carro. Aí eu só vi quando ele já estava aqui na escada, passa a chave, passa a chave e deram coronhada nele, nas costas dele. E aí, quando eles me viram, ele já foi puxando ele para jogar ele aqui para dentro. Bora, entra, entra e fecha a porta. Aí eu fiquei de frente, peço a vidraça lá para a rua, olhando para a rua. E foi quando eu avistei os dois, o vizinho, o pai e o filho, na hora. Essa outra testemunha tentou socorrer pai e filho que foram baleados. Quando eles desceram, eu corri, abri a porta e fui acudir o meu vizinho que estava baleado. Fiquei com ele lá. E ele estava em estado de choque. Assim é triste, né? A gente não esperava, mas, como diz aquele ditado, pode acontecer com qualquer um. Eu só espero que a polícia encontre essas duas pessoas, que eram duas pessoas, um rapaz bem novo de boné, na moto cheguei e vi a face dele, e o outro eu não sei quem era. Só sei que estava dirigindo o carro do meu cunhado. Só espero que a polícia encontre e faça justiça para que não aconteça com outras pessoas. Os dois foram levados por familiares para o hospital 28 de agosto. A polícia tenta identificar os criminosos. É, e os dois passaram por uma cirurgia ontem à noite, no 28 de agosto, mas até agora não foi informado o estado de saúde. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, do PSDB, anunciou na noite dessa segunda-feira que o apoio político dele nas eleições de outubro será destinado ao senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do estado pelo PSD. O anúncio foi pela página do Facebook. Omar Aziz, também em uma postagem, enumerou as conquistas de ambos quando ele foi governador e Arthur Neto voltou ao cargo de prefeito na chamada Ação Conjunta. Mais uma unidade básica de saúde foi reinaugurada ontem à tarde na zona centro-sul de Manaus. 202 mil reais foi investimento. Ela já é uma das 10 que funcionam com atendimento em horário ampliado. A revitalização deve ajudar a melhorar a qualidade do atendimento e ainda dá um reforço à vacinação contra o sarampo. De acordo com a Prefeitura, as obras duraram 45 dias e teve um custo aproximado de 202 mil reais. A unidade de saúde é uma das 10 que já funcionam com atendimento em horário ampliado e é referência em vacinação antirrábica humana. Continuamos vacinando em busca dos 5% que faltam. Estamos, lógico, trabalhando na direção de todas as idades. Mas é um regozijo nós sabermos que já protegemos 95% das crianças de Manaus entre 6 e 5 anos de idade. Que é você esperar na UBS que a pessoa venha e se vacine. Está funcionando muito bem. Temos a forma ativa, que é a forma mais agressiva. Nós irmos às ruas, traficante querendo ou não, nós irmos às ruas e fazendo a vacinação, inclusive com horário estendido, horário noturno. A unidade básica de saúde fica na Avenida Constantino Neres, Chapada, zona centro-sul de Manaus. É uma unidade básica absolutamente estratégica porque ela atende diariamente de segunda a sexta-feira até 21 horas e aos sábados até o meio-dia. Portanto, é uma unidade que tem fácil acesso a toda a zona da cidade. A UBS José Raiol vai oferecer consultas médicas com clínico geral, pediatria e ginecologia, além de atendimento de serviço social e acompanhamento de programas sociais como Bolsa Família e o Leite do Meu Filho. Uma pesquisa divulgada pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade mostrou que o diabetes cresceu em 43% no Brasil. Aqui no Amazonas, o que chamou a atenção é que antes a doença atingia as mulheres com mais facilidade. E agora, até os homens estão no alvo da doença. Em todo o país, a doença é mais comum entre as mulheres. Mas Manaus não acompanha as estatísticas nacionais. Aqui são os homens que mais são diagnosticados com diabetes. Há 11 anos, o percentual de homens diagnosticados com diabetes era de 3,7%. Agora passou para 7,9%. Entre 2010 e 2016, mais de 5 mil pessoas no Amazonas foram diagnosticadas com a doença. No ano passado, foram 842 vítimas de diabetes. O que acontece no homem em geral? Ele não valoriza isso. E às vezes ele vai fazer o diagnóstico quando tem um coma causado por um açúcar que está a nível acima de 500. Então é importante a gente valorizar qualquer alteração no seu corpo. O diabetes acontece quando o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. A doença pode causar problemas cardiovasculares e a amputação dos membros inferiores, além de uma forte dormência. O seu Francisco sentiu tudo isso. Ele descobriu a doença há 20 anos. Uns 20 e poucos anos, é, que eu descobri. Mas foi isso, foi urinar muito, apetite, entendeu? Apetite e fraqueza. O diagnóstico de diabetes fez o aposentado a mudar de vida. Hoje, além de atividades físicas, ele procura se alimentar bem e obedecer o tratamento para controlar a glicose presente no sangue. Na minha alimentação, eu não abusar muito, também assim. É aquela coisa, ter o respeito até na alimentação. Saber separar, saber ver, saber responder, saber ouvir. O diabetes já atinge 43% da população aqui no Amazonas. Segundo os especialistas, a única maneira de evitar o diagnóstico é cuidar da saúde, praticar atividade física regularmente e evitar o uso de drogas e medicamentos que agridem o pâncreas. Procure um médico e um exame simples da ponta do dedo. Você furando a pontinha do dedo, você faz isso em qualquer laboratório, faz isso em casa, e a rede pública está capacitada para fazer esse diagnóstico. Tem que se cuidar, né? E todo dia é dia de programa agora e ela está de volta, Márcia Lasmar, no estúdio do Agora. Bom dia. Tudo bem por aí, Márcia? Tudo ótimo, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem o nosso Agora. A gente vai trazer na ronda policial que um homem de 23 anos acabou morto depois de uma abordagem policial. É um destaque que a gente vai trazer no programa. Foi ontem, na zona centro-oeste de Manaus, e a família diz que ele morreu por engano. Parece que ele estava ali na frente com um grupo de pessoas. Vocês pegaram o meu irmão aí e estavam jogando... Ó, você está acompanhando as imagens aí agora, nesse momento, ó? A polícia tentou entrar na mata atrás dele, não conseguiu ter acesso ao local onde ele supostamente estava baleado. E a gente vai trazer esse destaque no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer um número triste. Pelo menos 2 mil assaltos a ônibus foram registrados somente este ano de 2018. Acreditem! E tudo isso a gente tem acompanhado com muitas mortes, infelizmente, dos motoristas. Muito perigo às pessoas que frequentam ali, que estão, precisam usar o transporte coletivo. E vai ser destaque hoje no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer destaques de Parintins. Você que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo, vai acompanhar no Agora, que a Polícia Civil fez a prisão de um homem procurado em cinco estados. A prisão dele aconteceu em Juriti, no Pará. E ele, inclusive, era procurado também aqui no estado do Amazonas. Ele roubava carros, furtava carros e cometia assaltos. É destaque do nosso Agora. A gente vai trazer também que o Bruno Fonseca, daqui a pouco, vai estar lá na Ramos Ferreira, acompanhando um trabalho, uma obra da Prefeitura. E, infelizmente, essa obra está ali perto da feira. Hoje é dia de novena na Aparecida. Tem feira lá na Aparecida, que todo mundo que acompanha sabe que toda terça-feira existe essa feira, que fica o dia todo lá na Aparecida. E essa obra está causando uma preocupação. Lá a gente vai trazer, daqui a pouquinho, no nosso programa da Comunidade. Hoje também tem Manaus Selvagem, com o Rodrigo Hidalgo. E o Rodrigo hoje vai trazer a história de uma árvore belíssima. Uma árvore linda. É a árvore tawarim, que tem uma peculiaridade. Ela é uma árvore de flores. Você está acompanhando aí as imagens? Ela cai as folhas verdes, ficam só as flores rosas, coisa mais linda. Curiosidades dessa nossa floresta linda, que o Rodrigo Hidalgo sempre traz, no nosso Manaus Selvagem. Daqui a pouquinho, às 10h50, Bruno Fonseca. Obrigado, Márcia. Bom programa para você e para toda a equipe. Seja bem-vinda de volta. Saúde 100%, né? Muito obrigada. 100%. Obrigada, Bruno. Bom dia, Márcia. O Boletim Tempo fica por aqui. São 10 horas e 12 minutos. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 10 horas. Até lá. Márcia 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 Már